Vai atacar o Verdão, bola metida pra Léo Gamalho, escorou, Ralef Manga, Regis, agitou, bateu! Eu vou larrar o gol do Verdão! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Do banco pro campo, do campo pra Regis, Regis, na bola metida pelo Trindade, escora, jogada em pivô do Léo Gamalho, escora, Ralef Manga, fecha no costado do zagueiro Regis, de pé na esquerda, no canto esquerdo do César, bate na trape, a bola entra, tá lá dentro do gol! Tem que ser sofrido, tem que ser suado, tem que ser chorado, arrancado, a força o gol do time do Coritiba!